Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, aula de Loop Station. Nós vamos aprender hoje Nat Hood's Reg Power, um reg da hora, que a galera gosta bastante. Essa aula vai funcionar assim. Primeiro, eu vou fazer uma demonstração do loop. Não vou cantar a música toda para não ficar muito longo o vídeo. Depois eu vou destrinchar essa música para vocês. Harmonia, uma passagem que tem no meio da música. E camada por camada lá no final, para que você consiga também montar esse loop e colocar no seu repertório. Beleza? Vamos então para a demonstração dessa música. Linha de baixo. Uma gracinha, uma firulinha agora. Uma marcaçãozinha do tempo com o acorde. É só cantar. Quando a noite cair o sonho, te montar algum sonho bom. E fazer tudo transcender. Certeza vai subir e ninguém mais sofrer. E aí, legal? Antes de a gente continuar essa aula, eu quero fazer um convite especial para você. Quer dar o próximo passo e aprender a dominar o Loop Station, arrasar nas suas apresentações? Valorizar mais as suas apresentações? Vem comigo aqui, ó. Aqui você vai aprender nesse curso, dominando o Loop Station. Nós vamos nos familiarizar com o pedal, aprender vários estilos. Samba e pagode, pop rock, reggae, MPB. Aqui estilos variados, quando as canções podem ser de vários estilos ao mesmo tempo, a gente coloca nessa área. E ainda vou dar dicas de você, para você arrasar no barzinho, valorizar sua apresentação, incluindo aí o Loop Station. Vem comigo, que é o sucesso. O link está na descrição. Tá? A harmonia da música é muito simples. São três acordes. Fá sustenido menor. Dó sustenido menor com sétima. Eu costumo usar. Si menor com sétima. Depois, Dó sustenido menor com sétima no retorno faz uma passagem por ele. Mas são esses três acordes, né? Fá sustenido menor. Dó sustenido menor com sétima. E Si menor com sétima. Vamos lá, então, para as camadas. Essa música, você pode começar tocando ela com o beatbox ou sem o beatbox. Eu fiz no demonstrativo com o beatbox para você saber como é. Mas eu vou ensinar sem o beatbox aqui, para você gravar o beatbox na sequência. Tá? Primeiro, vamos ver o tempo da primeira camada, que é o momento em que você vai fazer a parte principal do loop, né? Porque depois você só vai incrementar com outras camadas em cima. Ok? Bom, na primeira camada, o tempo da música são dois compassos com quatro tempos cada. Você vai dar o start no tempo um do primeiro compasso. E você vai dar o stop no tempo um. Seria do terceiro compasso, mas quem vai fazer o terceiro compasso é o loop, né? Você vai dar o stop e ele que vai fazer o terceiro compasso e o quarto e assim por diante. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui contando para você ter esse visual. Lembrando que a guitarra ou o violão, tá? Eu estou usando a guitarra hoje, mas pode ser com o violão também, é tocado no contratempo, né? 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 5, e, 2, e, 3, e, 4 e, 5 nada. Então, vamos lá, vamos fazer o demonstrativo aqui. 1, E, 2, E, 3, E, 4 Beleza? Então, start no tempo 1 e stop no tempo 1 do terceiro compasso E aí o loop faz o resto do serviço Agora eu vou gravar da mesma maneira Sem fazer a contagem para a gente ver as outras camadas Vamos lá Beatbox agora Segunda camada, oitava acima É só você pegar aqui O Fá sustenido menor Ele vai ser aqui na Nona casa Deixa eu destrinchar esses acordes também Fá sustenido menor É esse aqui na Nona casa Esse é o Fá sustenido menor com sétima Também na Nona casa E na sétima casa o Bm com sétima Vamos gravar agora Soltou Eu faço só oitava acima Porque ele dá um ar de teclado Legal Beleza, agora linha de baixo A hora que você tiver no Fá sustenido Você vai tocar o Fá sustenido E a terça menor dele Que é o Lá A hora que você tiver no Dó sustenido menor Você vai fazer o Dó sustenido E você vai fazer o Mi Que é a terça menor dele também A hora que você tiver No Si Você vai fazer a corda solta Que é o Ré Que é a terça menor também Então é sempre O nome do acorde Mais a terça menor Então é Fá sustenido e Lá Que é a corda solta de baixo Depois aqui é Dó sustenido Dó sustenido E Mi E depois é Si e Ré Corda solta Então é Tá? Então é simplesmente Tônica e terça menor Só que aí você pega a parte rítmica Que é isso aqui E volta para o Fá sustenido Tá bom? Então eu vou fazer algumas vezes aqui Você vai ouvir Você sabe agora as notas que são É só você treinar a parte rítmica Vamos lá Vou gravar agora Mais uma vez Beleza? Essa é a linha de baixo Então nós já fizemos aí Camada inicial Beatbox Uma oitava acima E o baixo Tem uma coisa que eu aprendi uma vez Com um rapaz que gravava em estúdio Que é fazer a marcação do acorde Só deslizando os dedos aqui Se você achar bonito Você pode colocar também Seria isso aqui Beleza? Aí está pronto o loop Agora Tem só uma passagem nessa música Que é A hora que você termina Você cantou ela inteira a primeira vez Terminou o refrão Antes de você voltar Você vai voltar para aquela parte Sintonize sua vibração Não é tempo para viver em vão Você vai fazer uma passagemzinha Que é da própria música mesmo Então eu vou cantar o refrão Como se eu tivesse cantado a música toda E vou fazer essa passagem Para vocês visualizarem Vamos lá É isso Você deixa o loop rolando E faz igual faz na música Se você quiser dar um impacto Você pode dar uma pausa também no loop Fica assim Funciona também Se você sentir que a galera está com você Use essa parte aí Que isso aí levanta a galera Beleza? Então é isso gente Vimos então cada parte da música Olhe Veja e reveja cada trecho Para que você Possa pegar Detalhe a detalhe E montar esse loop da hora Do Nat Roots Reg Power Espero que você tenha gostado Se você estiver no YouTube Deixe seu like Se inscreve Essa aula eu vou disponibilizar no YouTube Mas é uma aula do curso Dominando o Loop Station Onde eu ensino você Montar um repertório E além de dicas Para que você possa arrasar no barzinho Beleza? Tamo junto Até a próxima aula Valeu